Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos ao canal Jane Crochete. Gente, o vídeo de hoje é esse joguinho aqui de banheiro que a gente fez, né? Ficou pronto, eu trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês, tem as aplicações, temos aí o passo a passo das três peças. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, é, todos os links que tá das videoaulas dele, tá bom? Eu trouxe ele pra mostrar pra vocês assim, ó, sem as aplicações, porque também é aí uma ótima proposta aí pra você agregar aí nas suas prontas entregas, nas suas encomendas, esse joguinho sem as aplicações, gente. Tem gente que gosta, né, bastante com aqui os personagens, né, e outras pessoas já não gostam. Então, eu trouxe ele assim, né, pesei ele da forma que tá aqui, pra gente ver aí quanto é que foi gasto aqui de material nesse trabalho, tá bom? É, aqui tem os lacinhos na cor cinza que eu fiz. Eu usei aqui praticamente, foi dois cones, gente, de barbante, tanto da cor salmão, quanto da cor cinza, todos fio 8. Se eu trabalho com fio 8, então, foi tudo. A única coisa que sobrou do salmão, vou mostrar pra vocês, foi esse aqui, ó, que eu ia começar a fazer um lacinho, é, quando eu comecei a fazer o trabalho, mas aí acabou que eu não fiz o laço na cor salmão e sobrou isso aqui, ó, tá? Mas o resto foi todo usado nas peças, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês aí, é, a quantidade de material que foi usado em cada peça. Mas antes disso, gente, que a gente venha falar aqui sobre quanto gastou, é, as medidas, tudo direitinho, tá? É, eu vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, para que mais pessoas aí possam, é, estar aí vendo os nossos vídeos, tá bom? Então, é, 80%, gente, praticamente 80% das pessoas que vê, é, os meus vídeos, eles não, não são inscritos aqui no canal. Então, eu te peço aí, por gentileza, que você, é, se inscreva, tá bom? Que você venha fazer parte aí da nossa família, tá bom, gente? Então, bora lá, que eu vou passar aqui pra vocês tudo direitinho. Até marquei aqui no caderno, porque eu já tinha, eu acabei de pesar, e aí eu vou passar pra vocês. Então, gente, ó, vamos começar aqui, é, pelas, as, as cabeças e as orelhas. Eu pesei, como é na cor preta, né, e você que aí tá fazendo aí, então, aqui tem, é, quatro cabeças, né, e oito orelhinhas. Então, as cabeças, elas são um pouquinho maior, tá? Eu faço com quatro carreiras, e as orelhinhas eu faço só com três. Então, aqui tem quatro cabeças e oito orelhinhas, que ficou, medir, é, pesando duzentas gramas, tá? A tampa do vaso, que é essa aqui, gente, olha, que é essa daqui, ela ficou pesando trezentos e noventa gramas, tá? A tampa do vaso. É, o pé do vaso, que é esse aqui, ele ficou, é, pesando trezentos e vinte e nove gramas. E o tapetinho, né, da pia, ele ficou pesando quinhentos e sessenta gramas, tá? Então, esse foi, é, o peso aí, de cada peça. Então, eu vou deixar aqui também, na descrição, tudo direitinho aí, o peso de cada peça, isso sem as cabecinhas, tá? Que vocês estão vendo que as cabeças tá aqui, separada. Então, bora lá pras medidas, tá? É, o pé do vaso ficou medindo cinquenta, esse aqui que é o pé do vaso, ele ficou medindo cinquenta e cinco de comprimento, tá? O comprimento dele foi cinquenta e cinco centímetros de diâmetro por cinquenta e dois de largura, tá? Então, a largura dele tá muito boa, cinquenta e dois centímetros de largura. É, agora o próximo, a tampa do vaso. A tampa do vaso, gente, ela ficou medindo, é, cinquenta e cinco, né, de comprimento por quarenta e nove de largura. É, bora lá a gente falar aqui, né, o quanto que tem aqui de largura e o quanto que a gente gastou aqui de material em cada peça, tá bom? Então, olha, as orelhinhas, né, as cabeças aqui, ó, são quatro cabeças e oito orelhas. Elas pesaram, é, duzentas gramas, tá? Quatro cabeças e oito orelhinhas. As orelhas eu faço com três voltinhas, ó, tá vendo? E as cabecinhas eu faço com quatro. Então, aqui tem quatro cabeças e oito orelhas. Então, ficou pesando duzentas gramas. Agora, a medida, gente, é, a tampa do vaso. Ficou, ficou pesando, vamos falar do peso, depois a gente vai falar das medidas. A tampa do vaso ficou pesando trezentos e noventa gramas, tá? Que é essa aqui. Essa aqui é a tampinha do vaso, ficou pesando, é, é, trezentos e noventa gramas. O pé do vaso, ele ficou pesando, que é esse aqui, ele ficou pesando, é, trezentos e vinte e nove gramas, tá? É o pé do vaso. E o tapetinho da pia, ele ficou, é, pesando quinhentos e sessenta gramas, tá bom? Então, bora lá pras medidas. É, a tampa do vaso, ela ficou medindo, é, cinquenta e oito de comprimento, que é essa aqui, ó. Ela mede cinquenta e oito de comprimento por cinquenta e dois de largura. Então, é bem larguinha, fica bem bonito, é, dá aquele caimento bem legal aí na, no vaso, tá? O pé do vaso ficou medindo cinquenta e cinco de comprimento, que é esse, né? Cinquenta e cinco de comprimento por quarenta e nove de largura, tá? É, o tapete da pia ficou medindo, é, oitenta e um de comprimento por cinquenta e dois de largura, tá bom? Aqui tem os laços, que eu fiz com as mesmas cores, né? Usei aqui o salmão pra dar, passar aqui em volta, pra amarrar. E aqui o cinza. Então, essa foi o peso e a medida do nosso tapetinho. Você pode tá fazendo ele assim, do jeito que ele tá. Agora, eu vou colar as cabeças e as orelhas e colocar os lacinhos. E vou pesar aqui cada peça, pra gente ver o peso aí que ele fica, depois que a gente coloca aí os acessórios, tá bom? Só um minutinho e eu já volto. Então, gente, já colei aqui, tá vendo os lacinhos, as cabeças. Agora, eu vou pesar da forma que tá aqui, pra gente ver a diferença aí que dá no trabalho, tá bom? É, ele sem nada, já passei pra vocês aí as medidas e o peso. Agora, eu vou pesar pra gente ver agora com os laços e as orelhinhas, o peso que fica, tá bom? Do seu joguinho. Tanto pra você vender aí, é, com o laço e sem o laço, né, gente? Ele é lindo do mesmo jeito. Então, aqui está a balança, né? Já zerei. Olha, gente, 500... Vamos ver aqui, 400, né? E 96, gente. Como vocês viram, né? E antes, sem o acessório, dava 390, tá? A tampa. Agora, vamos pra próxima peça. Vamos pesar o tapetinho da pia. Zerou aqui a nossa balança. Agora, vamos colocar aqui. Deixa eu dobrar aqui, gente, só um minuto. Gente, olha aí, 776 com as duas cabeças e os dois laços. Ele, sem nada, ele pesa 560 gramas. Agora, com a cabecinha e com os laços, ele tá com 775, né? Ai, gente, passou uma formiguinha aqui. 775, tá vendo? Então, aumenta bastante aí no peso. Lembrando que eu faço tudo isso aqui, gente, tudo com o fio 8, tá? Então, gente, agora vamos lá pro tapetinho do vaso, tá? Ó, 457 gramas. 458, né? E antes, sem o lacinho, sem a orelha, ele tava pesando 329 gramas. Então, dá uma diferença danada aí no peso. Então, gente, é isso. Vocês viram aí peso, medida, tá? Do tapetinho, tanto com os acessórios, quanto sem os acessórios. O vídeo ficou até um pouco longo, que eu queria explicar um pouquinho mais pra vocês. Nessa cor aqui, eu não vou conseguir trazer as demais peças, porque o barbante que eu tenho aqui na cor salmão, né? Que é a cor que predomina aí o joguinho, ele acabou. E a cor que eu tenho não é do mesmo lote, então não bate. Então, eu separei pra fazer o jogo retangular, né? Já separei ali o material pra trazer pra vocês também o passo a passo do joguinho retangular, que vai ser na cor aí roxo com lilás, né? Eu ia fazer com cinza, mas eu vou fazer roxo com lilás. E aí, eu vou trazer aí as cinco peças, tá bom? Então, se eu for trazer a caixa acoplada e o porta-papel higiênico, que na verdade, desse jogo aqui, aí eu vou trazer em outra cor, tá, gente? Não vai ser na cor salmão. Mas a caixa acoplada desse jogo vai ser a mesma caixa acoplada aí pro jogo da mini, tá? Do retangular. Então, vai ser a mesma coisa que você vai encontrar aqui no canal. Aonde você pode encontrar aí o passo a passo aí das peças? Eu tenho uma playlist aqui, né? Já separei uma playlist só com trabalhos da mini. Então, dá uma olhadinha que aí você vai ver lá. Tem também o tapete, né? Eu dou explicação de como você fazer o jogo redondinho, tá? E tem também o porta-papel higiênico do jogo redondinho lá. É o passo a passo pra vocês, tá bom? Eu dou todas as explicações pra você fazer aí uma peça, as peças maiores, tá? E também menor aí do jogo redondo. Agora eu vou trazer o jogo retangular, né? E aí eu também coloco nessa playlist onde você pode estar encontrando. Mas aí eu vou divulgar antes, tá? Pra vocês verem direitinho as peças. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês me chamem aí, tá? Nos comentários, comenta, gente. Compartilha. É pra que chegue em mais pessoas, tá bom? É feito com muito amor, muito carinho. E assim, eu não sou professora, mas eu passo aquilo que eu sei. E que dá certo. Gente, o jogo azul, eu vendi muito ele. Eu comecei fazendo esse jogo e o jogo azul. E aí eu fui vendendo, sabe? Eu fui fazendo mais na cor azul royal e fui vendendo. É tanto que eu não tenho mais nenhuma peça aqui na cor azul pra mostrar pra vocês. E esse eu ainda não vendi porque não tinha finalizado. Aí o tapetinho, o pé do vaso. Mas agora com ele pronto, aí eu já vou tá anunciando, tá bom? Então é isso. Ah, gente. Preço. Jane, quanto eu posso vender esse jogo? Sem as cabeças, tá? Eu vendo a cem reais, gente. Sem aplicação nenhuma, sem flores. E sem as cabecinhas, eu vendo a cem reais. É simples, porque ele é muito fácil e rápido de você fazer. E com os acessórios, com as cabecinhas, eu vendo a cem e vinte reais as três peças. Vale mais? Vale sim. Vale cem e cinquenta reais. Mas a gente também tem que entender, né? O processo que estamos passando. Não tá sendo fácil. E aí a gente tem que ver também o lado do cliente, né, gente? Como que funciona também o lado do cliente. Muitas das vezes eles querem comprar, mas por um preço muito alto, aí eles não conseguem. E aí fica, né? Você fica sem vender, a pessoa também fica sem comprar. Então pra juntar, fazer um pacote aí pra dar tudo certo e a pessoa comprar aí as suas peças, eu vendo esse preço. Mas cem e cinquenta reais é um preço justo também pra esse joguinho. Só que aqui, eu não gastei aqui nesse jogo, gente, quarenta reais de material. Eu não gastei. Na época que eu comprei esses barbantes, eu acho que eu paguei dezesseis reais aqui nas cores. Tanto no salmão, quanto na cor cinza. Eu vou gastar duzentas gramas do preto. Muito pouquinho. Então eu vou contar aqui, é trinta, trinta e cinco reais uma suposição. Que nem foi isso que eu gastei de material. Eu vendendo por cento e vinte, eu já tô no lucro. Eu tô lucrando e muito. Então eu faço essas três peças aqui em um dia, porque é muito rápido e fácil pra você fazer quando você pega o jeitinho. Então vale a pena aí você investir aí em trabalhos temáticos, tá bom, gente? Beijinhos e fui para que esse vídeo não fique muito longo. Comenta aí, compartilha e fala aí o que você achou, tá bom? Beijo e fique com Deus. Vou tirar foto no banheiro, gente, pra vocês verem como ele fica. Tchau, tchau, tchau.